Como é que? Entendeu? As mãos da pessoa não saia Do poder de Deus tocando As mãos das pessoas em cheiro de brilhos Dourado, prateado Quem viu isso? Amém E Deus falou com pessoas aqui Através da profecia Quem viu isso? Amém Glória a Deus Então nós vemos Deus operando Nessa sala Operando Tá? E agora a palavra do Senhor A palavra do Senhor Que Deus me deu aqui Tá? Deus me deu aqui Diz assim ó Diz assim Também Por meu intermédio Governa os nobres E todos os juízes da terra O verso 16 Quer dizer Quem é que exalta? Quem é que exalta a pessoa? Quem é que exalta O nobre Os reis O governo Deus Primeira Samuel Quando eu falar Se você puder jogar Na tela tá Em 1 Samuel Capítulo 2 O verso 7 A Bíblia diz A Bíblia diz que Deus Deus É quem Exalta E Deus Deus é quem Abate Deus é quem Empobrece E Deus é quem Enriquece Olha bem O seu destino A sua vida Tá na mão do Senhor Está na mão do Senhor É Deus É Deus que Opera Primeira 1 Samuel 1 7 2 1 Samuel Capítulo 2 Versículo 7 Tá Então O governo Da nossa vida O nosso destino Está na mão do Senhor O Senhor Diz em provérbios Que é Ele Que é Ele Que dá riqueza Que dá prosperidade Aqueles que O amam Quando você ama Deus Pai Significa que Ele está em primeiro lugar No teu coração Quando você ama Um homem Quando você ama Uma mulher Quando você ama Um filho O que Ele representa Para você? Tudo O que você faz por Ele? Tudo Entende? E quando você ama O primeiro mandamento Amar a Deus Sobre todas as coisas Amar a Deus De todo o teu esforço De todo o teu coração De todo o teu pensamento De toda a tua alma Significa o que? Que você é uma pessoa Apaixonada por Deus E quando realmente Você é uma pessoa Apaixonada por Deus Então a Bíblia diz Que Deus Abençoa você Derrama o melhor Na tua vida E ali o Senhor diz O Senhor é quem empobrece Amém? E o Senhor é quem? Enriquece O Senhor é aquele que Abate E também Exalta Quer ver a concordância Dessa palavra? Deuteronômio 8 18 Você vai entender Que o Senhor Ele pode mudar A tua história Ele pode mudar A tua história Se a Bíblia está dizendo Que Ele exalta Juízes Que Ele exalta Governo Que Ele exalta Nobres Quer dizer que Deus Levanta Na obra dele Colunas Empresários Pessoas Forte Porque o teu Ele não consegue Não consegue investir Você está entendendo? Uma das áreas Que o inimigo Procura atacar Uma das áreas Que o inimigo Procura segurar É na finança Porque Deus diz assim Deus Ele fala Que você Não pode servir A dois Senhores Você não pode servir A dois senhores Porque você vai Agradar um E odiar O outro Aborrecer o outro Um senhor Um senhor Que a Bíblia fala É Deus Amém? O outro É o dinheiro O mamon Muitas pessoas Estão prostadas Perante o dinheiro Pama, bens e prazer Outras pessoas Estão prostadas Perante Deus Mas quando você Escolhe Se prostar Perante Deus Você vai entender Que Deus É senhor Que Deus É soberano Que Deus É dono do ouro E da prata E que Ele Vai te honrar Vai te abençoar E que em tudo Você vai prosperar Quando você Escolhe Essa primeira Essa primeira Escolha tua Não Eu vou buscar Primeiro a Deus O que a Bíblia fala? Busca aí a Deus E a sua justiça E as demais coisas Ele Te acrescentará Ele te acrescentará Muitos Muitos Casamentos Se destrói Muitos países Se quebram Por causa do que? Da finança Muitos jovens Viram ladrões Por que? Por falta de Recurso Desemprego O jovem Quer um bom celular Porque os teus amigos Têm um bom celular A menina Quer uma boa roupa Porque as suas amigas Têm uma roupa legal E aí começa o que? O desespero Começa o que? A trabalhar a mente Para as fraquezas Vai roubar Vai se prostituir Quantas pessoas Quantas famílias Não têm se destruído Por falta De dinheiro Por falta de dinheiro Quantos não têm se separado Quantos sócios Não têm um traído o outro Quantas famílias Não têm traído uma outra Por causa disso Por que? Porque é onde o diabo Enfraquece o país Os estados Os ministérios As famílias Quem está entendendo isso? E Deus Ele não chamou você Para ser fraco Deus chamou você Para ser Forte Por que? Olha ali ó Antes te lembrará Do Senhor Teu Deus Que é Ele Que te dá força Para adquirir Riqueza Quem te dá força Quem te dá inteligência Quem te dá estratégia Quem te dá conexões Quem te abre porta Onde não tem porta Deus Você poderia ter nascido Lá em Moçambique Na África Mas você nasceu Num país de oportunidade Você nasceu Num país de prosperidade Agora você tem que aprender A ter fé em Deus A confiar em Deus A pôr Deus na sua frente E viver do melhor Dessa terra Isaías 1,19 Diz Se você quiser me ouvir Você não é obrigado Se você quiser me ouvir Comerá o melhor Dessa terra Deus Ele quer te dar O melhor Dessa terra Deus Ele não quer